Olha, hoje é feriado e também é dia de jogo no estádio Lindolfo Monteiro. A gente vai até lá conversar com a Josiane Souza, que está acompanhando mais um dia da Copa Cidade Verde de Futebol Sobre 13. E conta pra gente como é que está essa rodada. Josiane, boa noite. Boa noite, Francisco. Bom lembrar que hoje realmente é feriado. Não choveu em Teresina, pelo menos até agora, mas aqui no estádio Lindolfo Monteiro, pelo menos nas duas primeiras partidas, chuva de gols. No primeiro jogo, Buenos Aires, Escolinha do Bebeto, 11 gols para a Escolinha do Bebeto lá do Parque Piauí. Seis gols de apenas um jogador. Depois, Escolinha do Flamengo, 6 a 0 no Nenagol. Neste momento acontece o jogo Boca Juniors e Nova Esperança. Por enquanto, o Boca Juniors ganhando. Eu aproveito pra falar então aqui com a única mulher que é treinadora de um time de futebol. Olha, ela está na comissão técnica, todo tempo aqui acompanhando, olha, mas eu vou aproveitar pra falar com ela. Cobertura! Me fala aqui, Nara, como é que é essa emoção ao vivo e acompanhando os jogadores aqui? Como é que é tudo isso? Não dá muito pra dar atenção por conta do jogo, né? É um jogo muito importante hoje, vale classificação. A gente já tem três pontos e estamos em busca de mais três pontos. Como é que é estar no meio dessa meninada, dos homens e da garotada que sonha em ser um grande jogador de futebol? É, eu me sinto mais mãezona ainda, né? Tendo que cuidar dessa criançada toda. E dos tios também, que às vezes é mais trabalho do que a criançada. E aqui, gente, é um olho no peixe e outro no gato, né? É o jeito. E a gente, Sandoval, a gente continua acompanhando um pouco do jogo agora. Boca Juniors e Nova Esperança. No primeiro momento, no primeiro tempo, por exemplo, eles tiveram muita dificuldade de fazer o primeiro gol, mas conseguiram. Então, Francisco, essas são as informações da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13, deste feriado de Corpus Christi. Lembrando que na próxima semana os jogos voltam na segunda, quarta e sexta, aqui direto do estádio Lindolfo Monteiro. Vamos todos juntos valorizar o nosso esporte piauiense. Eu volto com você. Obrigado, Josiane. Obrigado também à técnica Nara e à professora lá de olho nos pupilos.